Tear list, cara, pra quem não sabe Ele tá em modo apresentação, tá, né Aqui A gente tem umas distribuições embaixo Algumas pelo logo aqui eu nem sei Não fui eu que criei esse tear list, tá Então eu tô olhando aqui, tem distribuição que eu não Tô ligado qual é Pela logo algumas coisas a gente não reconhece aqui Ou esse é o Ferner, tem dois papagaio aqui Ou esse aqui é o Parrot, ah, é Denô Depois a gente vê aqui Mas o tear list basicamente A gente tem uma lista aqui onde a gente vai encaixando Cada distribuição, tá vendo Se é ótimo, se é inútil, sem palavras Vou começar pelo Mint aqui, vai Linux Mint, cara Os Pica, bom pra novos usuários Eu acho Que o Linux Mint ele vai se encaixar Bom pra novos users aqui, cara Tá Ele é uma distribuição que ele já tem bastante A galera já conhece o Linux Mint Mas eu vou só abordar por cima mesmo pra quem não conhece Uma distribuição muito boa pra novatos Pra usuários finais aí E é um projeto que tá bastando tempo no mercado, né, cara Então a gente além de ter com base o Ubuntu Não utilizando o Snap Porque O criador bateu Bateu Falou assim Não, vamos usar o Snap Tirar o... Não que não dá pra usar o Snap Mas pro padrão O Snap não vem assim como o Ubuntu, tá Então eu achei legal essa parte do projeto Não botar o Snap padrão tipo o Ubuntu Então ele continua sendo bom pra novos usuários, né É leve Até o... A própria interface gráfica deles O Cinnamon Ela é bem leve Então ela vai ficar aqui Bom pra novos usuários Já no rank maior Porque Ela é bom pra novos usuários Eu acho bem legal Eu recomendo muito o Linux Mint pra novos usuários, tá Ou pra quem não quer, tipo Foda-se Eu não quero mexer no terminal Eu quero só usar o sistema O Alma Linux, cara É uma distribuição que Ela é comunitária A gente já sabe Que veio pra... Como um... Como um... Um substituto ao CentOS Tá Então ótimo pra negócio aí Porque ela é feita De uma forma comunitária, né Então Eu não utilizei ainda o Alma Linux Pra algum tipo de servidor Só que ela é muito boa pra negócio Eu usaria Se eu não usasse Dev e Slackware Se fosse pra trabalhar Tipo, ah Eu tenho que botar num cliente, por exemplo Uma distribuição com base Red Hat E eles não querem pagar Eu usaria o Alma Linux Ótimo pra negócio, tá Eu acho que o Alma Linux é bem interessante nessa parte Vamos lá o Ubuntu, então Vamos falar sobre o Ubuntu O Ubuntu, cara Eu vou botar aqui, ó Maldade Mas não é por mal Não tô pegando no pé É porque A forma que a empresa conduz E conduziu, tá Não só o Ubuntu Não tô falando do Ubuntu Mas a empresa em si conduziu o projeto Foi feito muito na maldade, cara Tá Tem a questão do Snap Primeiramente O Snap é mais recente O Snap Ele é Ele tem o código disponibilizado Mas eu acho que se eu não me engano Uma Future Ou uma Lib Tá Não é uma Lib Mas eu acho que o API da Store Deles não é liberado o código Eu acho uma puta sacanagem isso Porque se a empresa Ela se moldou em cima do software livre Open Source Se moldou em cima disso Criou o Império Tá Mas ele botou dinheiro no projeto Mas ele se ergueu em cima do software livre E do Open Source E não disponibilizar o código É uma maldade incrível, né Cara É muita maldade não fazer isso, né Então eu acho desnecessário E outra Botar o Snap por padrão Assim pra galera engolir Assim é Também desnecessário Mas a questão do Snap Por causa do código, né Teve aquela questão de Da Amazon lá Que rolou, né Alguns anos atrás aí Coletavam dados e passavam Pra Amazon Pra Questão de propaganda, tá Eles fizeram isso Num modelo silencioso No início, né E aí a galera não curtiu Quando ficou sabendo Eles Tiraram fora essa parte Então achei também desnecessário Por isso que é Eu boto na maldade aqui, né Foi feito isso Mas assim A distribuição em si O projeto Ele tem Ele tem a sua participação Na história Um projeto Que ele investiu bastante Ele mandava Na época CDzinho Pras pessoas Trouxe muita gente Pro mundo Linux Foi uma empresa também Que investiu Nessa questão De fazer parceria Com computadores Com marcos de computadores Pra botar Ubuntu lá Então trouxe muito Muito usuário Pro mundo Linux Só que Essa questão aí Foi suja Então como eu falei A distribuição não é ruim Não é ruim Só que A empresa por trás Fez cagada E faz algumas cagadas Que eu não achei interessante Então Maldade, né Já vamos botar na lista Também o Red Hat O Red Hat Vamos começar por onde? Na maldade também Não se compara Ubuntu, tá Porque o Red Hat Sempre foi Fio da putagem Sempre Estão tentando Encerrar projeto Que está roubando Dinheiro da empresa Mas assim, cara O software livre Open source Você fornece Pra gente Né Se você Tem e bota Na licença Uma licença Que é De software livre Open source Ele te Dá o direito De você pegar E fazer um forte Daquilo Só que Quando eles Estão vendo Principalmente agora Que foi comprado Pela IBM Mas eles viram Que tem uma parcela Tipo, tinha uma parcela Usando o CentOS Que mataram Então o CentOS Está aqui A gente vai botar Como inútil Porque o CentOS Não serve pra nada Estão roubando dinheiro Estão roubando Estão roubando Que eu estou falando Que muita gente Usava o CentOS E eles não estavam Conseguindo atingir Pra capturar cliente Pro Red Hat Então eles foram lá E mataram o projeto Basicamente E aí recentemente Recentemente Não faz muito tempo Faz acho Nem um ano Dois projetos Vieram Um ou dois anos Que era o Alma Linux O Rock Linux O Alma Linux Já está na lista Ele foi pra cima Como ótimo Pra negócios E o Rock Linux Uma distribuição Também Que pega o código Fonte lá Do Red Hat E cria Uma versão comunitária Assim como o Alma Linux Então a Red Hat Começou a dificultar isso Tipo assim O código fonte Só é liberado Pra quem é pagante Porque a GPL Eu acho que a GPL Ela te deixa fazer isso Ela é pagante O cliente Vai estar usando Quem está pagando Correto? E aí você tem Um código fonte Mas pra ter o código fonte Você tem que estar pagando Pra ter o acesso Sacou? Então essa versão Ela não é liberada Pro público Ela é liberada Se você pagar E se você pagar Você tem acesso Ao código fonte Basicamente Ela está indo Pra um lado Ela sempre foi Pra um lado Meio controverso Tanto que a galera Chama de Head hate Hate de ódio Ela sempre foi cabreira Ela tem a sua participação Acho que Como eu falei Cresceu Na parada Do software livre Do open source Então ela se fundamentou Em cima disso Acho bem interessante Que é uma empresa Que se criou assim Muitos ferramentos Interessantes Muitos projetos Legais Só que Ela faz muita coisa Na maldade Pouco se fode Foda-se os outros Então Tá na maldade Fedora Fedora eu sempre falei Ele é um Um laboratório De teste Do Red Hat Só que assim É comunitário Apesar que tem Um Red Hat Que meio que Fala Vamos fazer isso Então vamos incluir Exincluir Só que eu acho Que é uma distribuição Boa Tá no criativo E único Pra novos usuários Não é A gente sabe Que a versão padrão Workstation Não é interessante Onde ela pode Se encaixar aqui Vamos botar aqui Criativo e único Vamos botar aqui Eu não vou botar Lá pra cima Porque eu também Não considero Como pica Mas vamos deixar Aqui em criativo e único Porque é uma distribuição Que é única mesmo O formato que ela trabalha Ela não Ela não é Roll release Mas tem Softures bem recentes Estáveis Então a cada Seis meses Se eu não me engano Ela lança uma nova versão Então ela é bem única Nessa questão Vem com software De ponta Eles batem o pé E falam Vamos tirar O Shorg Fora E botar só o Wayland Então vai ser assim Então ela é única A forma que ela trabalha Também Querer arrancar Fora O KD Plasma E não trabalha mais O KD Plasma Mas por padrão Eles vão fazer isso Então acho Meio que único Para negócio Ela não é muito Feita para negócio Ela é mais para o usuário Final Mas tem o Knoite O Silverblue Que eu vou fazer Até uma Review E o Knoite Silverblue É bem interessante Então por isso Você vai Criative e único Está em um lugar bom Aqui Criative e único Uma distribuição boa Debian Os pica Nem vou falar muito Sobre Debian Só que Debian Está no coração Debian é que fundou Muitas outras distribuições Se fosse Debian Não ia ter Muita distribuição Então vai para cima Primeiro da lista Slackware Também Usei 16 anos Do Slackware Então não vou botar Em inútil E não vou botar Sem palavras Vou botar Como pica Zorim Bom para novos usuários Testei por um bom tempo Tanto a versão Pro E a versão gratuita Não faz muita diferença Mas é uma boa distribuição Um bom projeto Então vai para bom Para os novos usuários Principalmente para quem Vem do Windows Gentoo Gentoo Eu acho legal Gentoo Só que eu não vou botar Como pica Porque nunca fui um usuário Nossa Eu vou botar Como criativo e único Nunca fui um usuário De Gentoo Falar Nossa Eu sou Gentoo user Não Ele vai para criativo e único Porque é uma distribuição Que é bacana Ela é bem única A forma que ela trabalha Ela é bem única E é bem criativa Então Vou deixar aqui Como criativo e única Carly Linux Vamos lá Cara Pois é Vou botar como pica Aqui Será que ela vale Não vale Ela não tem espaço Não é ótimo Para PC ruim Não é inútil Também Porque ela tem a sua função E serve muito bem Para quem trabalha Com Com penteste Por exemplo Pois é Criativo e único O que vocês acham Vamos botar criativo e único Que é sacanagem Vou botar lá embaixo Então criativo e único É uma distribuição Que ela tem o seu objetivo E sempre mantém o seu objetivo Vontade para penteste E é essa galera aí Foda-se Então ela é bem criativa E nas ferramentas A forma que ela trabalha E tal É bem única Então Carly Linux Ela fica ali Não é bom para workstation Mas Enfim Hum Que é o Nobara Nobara Vou já tirar fora Sem palavras Eu testei Não achei nada Demais Então sem palavras Aqui e tal Mandiário Apesar que o Mandiário Tem algum problema É Ela é É boa para o novo usuário Ai cara Ela não é boa Para o novo usuário Ela tem muito problema Ela dá muito pau Você tem que mexer Com o terminal E o usuário final Não quer ver isso Ela é boa para PC ruim É Ela tem bastante Tem interface voltada Para o computador É complicado Eu acho interessante O projeto Mas eu acho pesado Ele tem muito Muito peso ali Tá ligado Não é maldosa Não é um projeto mal Tipo eu nunca vi Escândalo do Do projeto Mandiário Que tem uma empresa Por trás Inclusive Só que eu nunca vi Escândalo Então por enquanto Não trabalho na maldade Pois é Não é inútil também Vou botar como Para PC ruim aqui Não passa disso PC ruim Está tudo certo É isso aí Pop Cara eu nunca testei Acho que talvez Eu testei em uma live Há muitos anos atrás Estão Sem palavras Porque Não é um projeto Que eu tive afinidade Então fica sem palavras Ali O NixOS Também O Nix Ele é bem único A forma que ele trabalha O Nix Eu já usei Para teste Mas nunca tive afinidade Ele fica criativo E único Ele vai ficar criativo E único Aqui porque A forma que ele distribui Ele deu oportunidade Para outras distribuições Aparecerem Seguindo esse nicho Então o Linux é assim A cada 10 anos Aparece uma distribuição Que muda O formato Que você trabalha Então a gente tem Uma distribuição Que está trabalhando assim Só no azul Só Seguindo o fluxo Vem uma distribuição Que é fora do fluxo Que é verde Aí começa um monte De distribuição Forcar esse verde aqui É como está tendo As distribuições imutáveis Por exemplo Hoje em dia Que hoje virou Objetivo Distribuição imutável Que é interessante Eu vou fazer uma live aqui Não sei quando Mas a gente vai mostrar O Silverblue Vou falar o funcionamento Do sistema imutável Então enfim O Nix Ele é uma forma De se trabalhar diferente Muito voltado Para desenvolvedores Para quem trabalha Com container DevOps Etc Então ele é muito interessante Então ele é bem único Apesar que eu não tive Muita afinidade Eu conheço o projeto Eu sei que ele é bem único A forma que ele trabalha Tem o Gix Também que nasceu Que é o de software livre Lá 100% software livre O Ubuntu Ele é bom para PC antigo E aí Vai dar maldade Porque é da Canonical Vamos botar para PC ruim Não vamos botar tudo Eu não sei ali Como que foi É que assim O que a gente teve contato Principalmente na questão Que repassava dados Era do Ubuntu Agora as vertentes ali No Ubuntu Com Ubuntu Eu não sei se teve esse problema O problema foi no Ubuntu Mas tem a questão do Snap também Então vai na maldade Tem o Snap E está na maldade Não sei se a galera vai falar Porra, não precisava Cara Isso aí do código Como eu falei A mesma coisa É eu, tá O meu trabalho Gira em torno Também disso aqui Isso que a gente está fazendo aqui É um dos meus trabalhos Se um dia Eu chegar lá para frente E começar a guspir nisso Falar que essa galera É um monte de louco Não presta Foda-se o Linux Foda-se essas porra tudo Eu uso o Mac aqui Caralho E começar a guspir Para cima É foda Sacanagem Guspir no prato Que eu comi É foda Entendeu Tipo Se encaixa neles ali Como eu falei Fundamento É software livre Open source Eles são base Debian É tudo fundamental Do Debian é isso E eles guspiram total Então achei Vai aqui Vai ficar aqui Na maldade Junto tudo que é vertente Vai para cá Tentei imaginar você Usando o Mac Não dá Não dá Tails Ah Tails Vai ser como o pico O Tails Ele é um sistema Incógnito Onde ele abriu Oportunidades Para outras distribuições Trabalharem nesse nicho Para quem Bom para jornalistas Para quem tem um sistema Incógnito Que roda só na memória RAM Então ele teve Essa base Lembra que eu falei No início Sobre Está andando nessa linha Alguém pega e sai Fora dessa linha E cria outras vertentes Então o Tails Abriu essa oportunidade Então vai ficar como o pico Ali porque Eu usei Eu uso muito Esse cara aqui Sem falar que muitos Ativistas Utilizam também o Tails Então cara Fica como o pico Porque é uma distribuição Que Ela não é Tipo Slackro Nem Debian Ela tem a sua própria Nicho ali Então ela vai ficar Para cima Porque eu uso bastante Você pode rodar em pedrave Exatamente Ela é totalmente incógnita Então ela vem cada vez Melhorando a forma De se trabalhar nela Então é um projeto Muito interessante Vai ficar como o pico Peppermint OS É leve Eu usei Um tempinho Ela é bomba Para ser ruim Peppermint OS Inclusive tem uma ferramenta Muito legal Para criar o web app Aqui Eles criaram bastante Projeto interessante Então Peppermint OS É bom para ser ruim Vai ficar Se enquadrar aqui Aqui temos o Kubuntu O Kubuntu vai ficar aqui Já que é base também Vai tudo Da Canonica Vai para cá Elementary Elementary Vou botar 100 palavras aqui Porque ele é assim Ele é um projeto Que tem o Pantheon Eu acho que é o Pantheon Se não me engano Que é uma interface Que eles criaram lá Muito bem desenhada Bate Bate Como é que cara A forma que eles trabalharam Na interface Bem bonita Só que eu não fui usuário Tipo Eu não usei Nem por dois dias Então fico sem palavras Porque não fede Não cheira Só que eu sei Que é um projeto Que existe Eu sei Que eles trabalham De uma forma interessante ArtLinux Os Pica ArtLinux É uma distribuição Que a gente usa Cara Ela é um Slackware Basicamente Sofisticado Moderno Então o ArtLinux Fica como o Pica Lá do ladinho do Slackware Junto com o Debian Fica aí nessa questão Porque é bem legal Esse aqui é o MX Linux Inútil Para mim Não deveria existir Porque é uma distribuição Que eu não vejo sentido Ela existir Mas Ela é bom Para PC ruim Porque ela é leve Só que a gente tem mais coisas Na lista aqui Que é leve também Então por ela ficar usando Bot no DistroArt Que a gente sabe Que ela usa bot Ela sempre está em primeiro Passando Debian Ubuntu Linux Mint Essa distribuição de peso ArtLinux Passou tudo E sempre está lá na frente Por usar bot Vai ficar ali no inútil Muito sacanagem Isso aí PC Linux OS Fica É uma distribuição bem antiga É desenvolvida por A milianos Sempre pelo mesmo Desenvolvedor E o Ted Techstar Não lembro o nome Muito bem Cadê Techstar Está aí O Bill Reynolds Então ele faz um trabalho excelente Eu sei que ele faz um trabalho excelente Porque Cara Você vê o fórum deles Os caras mandam Tem bug aqui Cara Ele fala assim 15 minutos está arrumado Mandamos o patch Então o cara É um ícone O Techstar É um ícone Junto com outros Tipo Ian Murdock Patrick Volkerdink Etc Então cara Ela é uma distribuição Que é bem única Formática Delas trabalhar Então vai Criativa e única Aqui Ela não é bom Para novos usuários Nem para negócios Então vai ficar no Criativa e única Porque é uma distribuição Bem interessante Esse aqui é o Void O Void É Criativa e único Também né cara O Void O ArtLinux Ele vem com poucos pacotes Mas se você for instalar Um Void aqui Ele vem com muito menos pacotes Então ele é uma distribuição Muito enxuta Assim né Dá para usar Tanto os containers Aí cara Cara ótimo para negócio Na verdade né Ele vai subir um aqui Por que? A gente vê esses containers Aí de Docker A gente vê tudo com Void As imagens A galera usa Void Por ser minúsculo Então o Void É muito bom para negócio E ele está sendo muito usado Principalmente para container Então eu vou deixar Ótimo para negócio Esse aqui Endeavor Vou botar como inútil Não tem muito significado Ali O Endeavor Eu sei que vai ter gente Que usa Mas é um ponto meu Esse aqui é o que? O Dipping? Cara O Dipping Maldade Telemetria Chinês Não vai dar maldade não Mas ele é Ele tem o seu negro lugar Ele tem uma interface própria Bem bonito Mas eu vou deixar sem palavras Porque eu não Eu só testei ele e tal Essa questão de brincadeira De ser chinês A gente não sabe na verdade Vai saber Mas vai ficar como sem palavras Porque Não fede e não cheira para mim E o Endeavor também Não fede e não cheira Eu vou tirar ele daqui OpenSUSE Cara, OpenSUSE É bom para novos usuários OpenSUSE Ele é muito bem trabalhado Tem uma empresa Por trás Que é a SUSA 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 Eu vou falar SUSA Foda-se A gente está no Brasil Então Vou ler Vou ler como a gente escreve Então tem uma empresa por trás Que financia o projeto É muito forte lá na Europa A gente tem Uma pessoa aqui no Brasil Que toma conta Que é o cabelo Que não tem cabelo Ele Divulga muito projeto Então é um projeto Muito interessante E é bom para novos usuários Você tem a ferramentinha O Yast Muito completo Então é bom para novos usuários Ela vai ficar mais top Porque não é uma pica Tipo Sacou? Não é pica da galáxia Mas É bom para novos usuários Isso aqui eu não sei o que é Lembrando que eu não fiz a lista Ao Tinicore Cara O Tinicore Junto com o Pupi Linux São distribuições Que são bem pequenas Enxutas E tem o seu lugar Ali no Pro mundo Sabe? Bom para computador Muito velho Então O Dan Small O Small não está aqui São criativas Únicas Os dois O Pupi Tanto quanto O nosso amigo Tinicore São distribuições Que são bem legais Cadê Neon Cara Ela não é única Ela tem um lugar Vou botar bom Para novos usuários Por que? O cardeplasma Ele é um ambiente Por si A gente sabe que É muito fácil Mexer Ele vem bem completo Vem com lojinha Vem com bluetooth Ali já conectando Já mandando Para uma coisa Para outra Faz tudo isso aí Cara Eu estou usando E é É muito simples usar ele Ele é totalmente Voltado para leigos Só que assim Por tanta coisa Que ele tem Ele se torna Um pouco complexo Também Só que o Cadê Neon Que é do próprio Projeto KDE Eles tem Essa distribuição Para lançar Sempre o KDE Sempre mais recente Então assim Será que ela é Interessante Para novos usuários Porque Ela está estável Ela é estável Ela não fica Quebrando E tem sempre O KDEplasma De ponta Do próprio Projeto KDE Que mantém Não é ruim Não é na maldade E não tem Sem palavras Então ela tem Que ficar Para cima Mas ela Não é pica Também É bom Para novos Usuários Vamos deixar Aqui Ela é interessante Ela tem O seu lugar Ali Então para quem Quer testar O KDEplasma De ponta Sempre tem O KDE Neon Inclusive Tinha um amigo Meu Eu não falo Faz tempo Que é o Felipe Sereda Ele era Usuário De KDE Neon Cara E só Quantos anos Uns 6 anos Atrás Por aí 6, 7 anos Ele era Usuário De KDE Neon Sempre fala Muito bem Da distribuição Ele vai ficar Aqui em cima Ele vale Está na lista Ali no segundo lugar Esse aqui É o Artix O Artix Eu acho Uma distribuição Que tem Total sentido Existir Ela é Bom para Novos usuários Cara Ela é Porque ela Já tem O instalador Calamares Ela facilita Isso aí Ela tem A existência Não Vou botar Como criativo Vamos botar Como criativo Bom para Novos usuários Eu acho que não Porque Como eu falei Ela vem já Com calamares Ela vem Muita coisa Habilitada Ela vem Com software Reduzido Isso é ruim Para novos usuários Bom para Usuários que já Sabem o que querem E ela vem Sem se estender Então tipo Você pode botar Um OPRC O SINZVINIT O S6 Pode botar Outra coisa ali Então é Criativo Único Assim Ela não bate De frente Com Gentoo Mas também Ela não é bom Para novos usuários E não é bom Para negócio Vai ficar como Criativo Único Aqui Ela tem O seu lugar Ali O arco O arco Tem Tem também Mas não Vai ficar Sem palavras E agora Só sobrou Solos Aqui Sem palavras Esse aqui é o Alpine Deixa eu ver se é o Alpine É o Alpine Alpine é muito bom Também tem O seu nicho Bom para negócios Muito usado Em roteador Container Também o pessoal usa Que ela é bem Mínima Até menor Que o Void Então ela é Direcionada Para isso Então ela é Bom para negócio E agora Só sobrou Distribuição Que eu não lembro Que é Qual que é O Antix Eu sei que o Antix Cara Não vai fechar Não vai O Antix Tem o seu local Aqui Ela teve uma comunidade Que daí Se desenvolveu Outras Eu sei que O criador Ele faz de tudo Ele tem bastante Ferramentas Vai de inútil Vai de inútil Vai de inútil Antix Eu sei que teve Outros projetos Que se derivaram Do Antix E tal Mas vai de inútil Porque Não tem onde botar Porque assim O Antix Ele derivou Outros Como eu falei O Locos Que é do próprio Nick Veio do Antix É bem leve Não É sacanagem Não vou fazer sacanagem Vamos botar como Leve Distribuição leve Eles não tem bot Para destroy Como o MX Linux Então vai de PC ruim Não vou fazer sacanagem Botar com o Minute Não Pode ficar aqui no PC ruim Não E agora vem distribuição Que não fede E não cheira Eu acho Clear OS Clear Eu não Sem palavras Tipo Não fede E não cheira Para mim Por enquanto Esse aqui é o Farren Eu nem sei se é o Farren Tá Também não Não fede Não cheira Esse aqui O Garuda O Garuda Cara Ele foi um É Uma distribuição Ela teve Um pico muito Bem grande De usuário Tá A gente testou Aqui inclusive Muito bom Para jogos Né Então assim Cara Ó Vem com o Bitrefs Eu não sei se ela serve Para ficar Como PC ruim O que vocês acham Inútil ela não é Tá E sem palavras Eu poderia botar No sem palavras Aqui Só que eu testei Eu testei E eu usei por um tempo Então ela não serve O inútil aqui galera O sem palavras Perdão São distribuições Que eu não Não fede Não cheira Sabe Assim Eu não cheguei a utilizar Muito tempo Eu não tenho uma palavra Para dizer sobre a distribuição O garoto é pesado É Eu lembro que ele tinha Muita coisa Né Então não vai servir Então daqui para cima Ela não vai prestar Bom para novos usuários Não cara Ela não é bom Para novos usuários É criativa Olha Também não cara Vai ficar num patamar Meio Vou botar como sem palavras Tá Vou deixar como sem palavras Porque ela teria um espaço Aqui no criativo Mas ela não chega A bater tipo No pé Num Kali Que vem Muito bem estruturado Eles pensaram bem Quando criaram O Nix O Gentoo Sabe Vou deixar como sem palavras E esse aqui é o Parrot Deixa eu ver se é o Parrot É o Parrot O Parrot também vem Na mesma linha Do Kali Linux É voltado para Pentest Ela não é inútil E também não sem palavras Vou botar como criativo Junto com o Kali Linux Assim as distribuições Voltado para Pentest São bem poucas Porque a gente não tem Aquela quantidade exagerada De profissionais Trabalho com essa Nessa área Sabe Como Pentest Eu estou falando mesmo Não na área de segurança Como Pentest mesmo Então é uma distribuição Muito nichada O pessoal cuida Então assim O Parrot ele faz parte Dessa lista Eu vou deixar ali mesmo Então essa é a nossa listinha Teria algum aqui Para mim trocar Que eu pensei errado Deixa eu ver Faltou o Rock Linux Faltou algumas Não tem muita distribuição Aqui pessoal Porque não fui eu Que criei a lista Eu fui o criador Da lista E não Eu peguei O que já tinha É rapaziada Não é fácil Essa vida aí Eu peguei